Presta atenção nessa história que eu vou mostrar agora. Um jovem, 18 anos, sem carteira de habilitação, chorou e pediu pela mãe quando foi abordado por policiais militares no sábado à noite em Varginha. Segundo a polícia militar, o jovem, que estava numa moto, foi flagrado em alta velocidade, pilotando perigosamente por ruas no centro de Varginha. Daí ele desobedeceu uma ordem de parada e acabou sendo perseguido. Tudo foi gravado por uma câmera que estava acoplada juntamente ao policial militar. Quem vai contar melhor essa história pra gente é a nossa repórter Lúcia Ribeiro. Vamos ver, balança aí. De acordo com a polícia militar, esse rapaz estava numa moto e teria desobedecido a uma ordem de parada. Agora repare que o jovem, além de pedir pela mãe, também chora. O vídeo gravado por um dos policiais mostra como foi a perseguição por algumas ruas na área central de Varginha. Veja que carros circulam normalmente, enquanto um jovem, que tem 18 anos, se arrisca de moto entre os veículos. Ao mesmo tempo, por rádio, o cabo da PM, Bruno Húngaro, passa informações ao COPOM, Centro de Operações da Polícia Militar, sobre a perseguição. Tudo isso aconteceu no sábado à noite. Foi durante um patrulhamento por ruas do centro da cidade que militares avistaram um jovem numa moto dirigindo em alta velocidade. Foi dada uma ordem de parada pra esse motociclista, só que ele resolveu fugir. E durante essa perseguição, inclusive, eles chegaram a passar por aqui, nessa avenida, bem frente a uma companhia da polícia militar. O jovem só parou a moto quando chegou na porta da casa dele, no bairro de Fátima. Com o barulho, parentes do rapaz foram até o portão da casa. Ele tá preso, senhor. Eu vou prender ele, aí depois nós conversamos. Pode ser assim? Eu vou algemar ele, depois nós vamos conversar. Correu de moto. Meteu o louco. Perguntado se ele tinha carteira de habilitação. Quantos anos você tem? Eu tenho 18, senhor. Tem carteira? Só que, na verdade, quem responde a essa pergunta feita pelo policial é uma mulher, uma parente desse jovem. Isso porque, momentos depois, o militar volta a questionar o rapaz sobre a CNH. E, desta vez, é ele quem responde. De acordo com a PM, o rapaz foi preso em flagrante por dirigir sem carteira de habilitação e por direção perigosa. Ele foi conduzido à delegacia onde ficou à disposição da justiça.